O que é que comeu uma coisinha lá comigo, hein? Almocei com o senhor, inclusive. Exatamente, tomou um vizinho. Agora, jogamos sinuca. Perfeito. Na ocasião, eu lembro que o senhor matou a bola, eu disse, não vai ressuscitar, senão o jogo não acaba nunca, né? Deixa a bola morta. Agora, senhorinho, a gente pode beber uma coisinha aí pra ficar mais animada a conversa? Um vinho. Ah, bom, então toma minha aguinha aí, né? Eu posso tomar um vinho? O senhor quer um vinho ou não? Tomo, claro. Tomar um vinho? Vamos tomar um vinho, então, que vai ficar mais animado. Até pra explicar, que se tu estava junto há dois mil anos, porque eu disse há dois mil anos, na última ceia, doravante não beberei mais do fruto da videira convosco, a não ser novamente no reino de meu pai. Perfeito. E onde eu estou é o reino de meu pai. Aqui. Então tu pode beber comigo. Posso beber um vinho com o senhor? Um vinho com o senhor? Um vinho com o senhor não bebe a bebida alcoólica, vinho o senhor bebe. É, vinho, vinho. Porque aí que se fazia uma distinção, já que ele falou isto, sobre a diferença entre o vinho e a bebida alcoólica general, generalizada. Sim. A bebida alcoólica generalizada, que me perdoem os fabricantes, né, mas ela embeleu-se precocemente. Pode tomar uma vez ou outra. Tá. Um whisky. O vinho não. Até os médicos recomendam. Agora, o vinho, ele é um alimento que até faz bem para o coração, mas não para beber muito, hein. Uma... Bom, vamos tomar um copinho, dá? É, eu tomo um copinho, porque agora é hora de serviço. Eu tomo na hora de dormir. Vamos tomar um vinhozinho aí. O que vinho? Isso não é vinho? O senhor, dá o seu jeito aí. Ah, entendi, entendi. Ah, ah, ah. Eu, cada vez que meu pai mandar fazer vinho, cada vez que ele me mandar fazer, ele me dará o poder para transformar água em vinho. Agora, quando um pecador como tu, não tem poder nenhum, só ele que me dá poder.